Next, I give the floor to Mr. Valdemar Bernardo Jorge, Secretary of Planning of the State of Paraná in Brazil. Mr. Jorge, you have the floor. Olá, eu sou Valdemar Bernardo Jorge, Secretário do Planejamento do Estado do Paraná, Brasil. Agradeço à Federação Internacional para o Desenvolvimento da Família por este convite, por estar aqui, mesmo à distância, participando deste evento tão importante para falarmos sobre as ações e os impactos causados pela pandemia do coronavírus. No dia 12 de março, o Estado do Paraná entrou pela primeira vez na estatística brasileira de casos confirmados de covid-19. Naquele dia, a Secretaria Estadual de Saúde registrou seis pessoas infectadas. Um mês depois, subimos para 700 casos e 30 mortes. Começava assim, uma jornada difícil, desconhecida, para salvar vidas e evitar o colapso da economia do Estado. O governo do Paraná respondeu a essa crise de maneira rápida, eficaz e responsável, mantendo abertos os serviços e as empresas que precisavam continuar produzindo e recomendando isolamento social logo no começo da pandemia. Essa medida impediu o aumento de contaminação na maioria das regiões do Estado. Até o momento, o Paraná destinou 700 milhões de reais para as ações de combate à doença. Em Curitiba, a capital do Paraná, por exemplo, desde o surgimento do coronavírus, foram tomadas diversas medidas para diminuir esse impacto da doença na população. Foram incluídas ações como a reorganização da rede de saúde no município, contratação e colocação de profissionais na linha de frente contra o covid-19, articulação com a sociedade civil, até a produção própria de máscaras de proteção e compra de equipamentos de proteção individual. Um dos maiores desafios foi a grande procura por leitos de UTI. Chegamos a ultrapassar 80% da ocupação dos leitos e isso muito nos preocupou. Foi criada uma central telefônica para atendimento e teleconsulta médica com o apoio das sete universidades mantidas pelo Estado. Até o momento, cerca de 22 mil pessoas buscaram o serviço de telemedicina e isso tem ajudado muito. Houve distribuição de alimentos para as famílias carentes. Como as aulas presenciais foram suspensas, toda a merenda escolar foi redirecionada para as famílias mais carentes dos nossos estudantes, 36 milhões de quilos de alimentos. Também foi implementada uma série de medidas complementares para regulamentar as atividades do comércio, medidas sanitárias. Com isso, foram estabelecidos critérios para os serviços essenciais e para os serviços permanecerem abertos. O município passou a contar com um sistema de monitoramento por bandeiras que demonstra, por meio de cores, o nível da pandemia na capital e a situação das restrições em que a cidade se encontra. A cor amarela indica alerta, laranja risco médio e vermelho risco alto. Todo o monitoramento é baseado em dois critérios, propagação da doença e capacidade de atendimento do serviço de saúde. E cada nível de cor corresponde às medidas que devem ser adotadas, mais restritivas ou menos. Em sete meses, o Paraná teve uma queda de 1,6 bilhões de reais na enricadação. 14 mil alunos tiveram que deixar as escolas particulares e ingressaram no ensino público. O governo teve que agir rápido. 200 servidores públicos se envolveram na construção de um amplo plano de retomada econômica, que já entrou em operação. Com o saldo positivo da produção agrícola do Estado e apoio da população, estamos preparados para acelerar o crescimento a partir de 2021. Rico aprendizado e a esperança da cura para breve. Tchau! 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 Tchau!